Uma mulher morreu após ser atropelada por um caminhão em Rio Pardo, a 147 quilômetros de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O caso ocorreu nesta segunda-feira, 24 de julho. De acordo com a polícia, a vítima de 68 anos e outra mulher de 55 anos caminhavam na estrada quando um caminhão que estava estacionado no acostamento, sem o condutor, desceu a via e atingiu as duas. A vítima, identificada como Sirlei Maria Castilho, morreu no local. A mulher que a acompanhava foi internada no Hospital Regional do Vale do Rio Pardo. Não há informações sobre o estado de saúde dela. O motorista deve ser investigado por homicídio culposo. A polícia investiga se a falha nos freios foi mecânica ou causada pelo condutor. De acordo com o Anderson Fature, delegado responsável pelo caso, o motorista do caminhão prestou depoimento e foi liberado. Este caminhão estava estacionado em frente a uma empresa e o motorista desceu do veículo para entrar na empresa. O veículo estava ligado, mas teoricamente estaria com os freios acionados. Por algum motivo que estamos investigando, acabou se deslocando e atingindo a vítima, explicou o delegado. De acordo com a investigação, o local do acidente costuma ser utilizado para corridas e caminhadas na via. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a tragédia e prestaram homenagens à Sirlei. A H Flamengoлиza não me esqueça de falar isso. Legenda por Sônia Ruberti